O Michael é um jogador que se sobressai muito quando o time depende das características individuais. E é o que tem acontecido no Flamengo. Significa o quê? Quando você pratica um futebol intuitivo, no qual as ações não são tão coordenadas quanto deveriam, não são tão treinadas, não são tão roteirizadas e você depende do improviso do jogador, o Michael tende a se sair muito bem, porque ele improvisa muito bem. Porque ele é muito bom em um contra um, ele é muito bom em ir para cima e ser intuitivo. Quando ele tem muita função para cumprir, como era na época do Sene, que ele tinha que marcar lateral, que ele tinha uma função muito mais tática do que uma função intuitiva, do que uma função solta no jogo, ele tinha dificuldade de jogar, ele estava passando por um momento ruim. Porque ele é um jogador intuitivo, ele é esse cara. Por isso que muitas vezes se utilizava, por exemplo, o Michael no segundo tempo, justamente para uma situação como é só, cara. Pega a bola e vai para cima, me ajuda aí, vê o que dá para fazer, faz alguma coisa. Então isso diz assim, essa fase boa do Michael, ela representa, pode ser um contrassenso, pode parecer um contrassenso, isso que eu vou falar, mas ela representa um mérito do Renato Gaúcho e um demérito ao mesmo tempo. O mérito é o Renato ter recuperado o jogador. Eu acho que psicologicamente o Renato fez um trabalho fantástico, o Michael. recuperou a parte da autoestima do garoto, a parte motivacional, ele está confiante. E isso sim é trabalho do treinador. Mas o demérito também vem nessa questão da dependência do improviso dele, da dependência da individualidade dele. Então tem um mérito e tem ao mesmo tempo um demérito. Então, que bom que nós temos o Michael vivendo essa grande fase. Se nós não tivéssemos esse cara bom na intuição, esse cara bom no individual, talvez a gente teria atravessado uma situação muito mais difícil. Porque os outros jogadores, apesar de serem craques, eles dependem muito mais da organização do jogo. Dependem muito mais do jogo ser organizado, ter que ser comandado, as ações previamente já descritas. Perfeito, perfeito. 100% das minhas fichas no jogo de hoje, pelos motivos óbvios. Primeiramente, porque independente da gente estar recheada de desfalques para a partida de hoje, o Flamengo ainda é muito mais time no papel. Só espero que corresponda dentro de campo, porque aí é uma outra questão. 11 contra 11 pode acontecer, é fora de casa. Mas a gente está jogando hoje com todo o respeito da Chapecoense. É um time que eu tenho muito carinho, inclusive. Mas com todo o respeito, o Flamengo é muito mais time, tem a tendência e a obrigação de levar a vitória hoje. Infelizmente, o time da Chapecoense perdendo, vai ser o primeiro a ser rebaixado. Só tem uma vitória no campeonato, então é um aproveitamento bem abaixo do time lá de Chapecó. Mas o Flamengo tem que fazer a parte dele hoje, tem que levar a vitória. Eu aposto 100%, porque estamos aí numa sequência positiva contra eles. Só perdemos a última vez em 2018, então pode concluir aí três anos sem perder para a Chapecoense, seja dentro e fora de casa. É um time limitado, tem muitas dificuldades. Todos os times que estão aí brigando pelo G4 e pela tabela de cima teve a sua parcela também de fazer o seu dever de casa, que é cumprir os três pontos, independente de ser contra a Chapecoense ou contra qualquer outro time que está lutando pelo rebaixamento. Então o Flamengo tem que fazer o seu papel, não só para manter ainda uma pequena esperança, pelo menos da minha parte, com relação ao brasileiro, mas também para não dar de bandeja para o Atlético Mineiro, para lutar até o final e para conseguir uma posição também muito boa no brasileiro caso não conquiste o título, até porque é dinheiro e classificação direto para a Libertadores. Então o Flamengo, independente dos desfocos, eu acho que os jogadores que vão entrar em campo, o Mateuzinho, o Hugo, o Gabriel Batista, o João Gomes, enfim, as peças que vão entrar aí eu confio muito no desempenho e torcer para mais uma grande partida também do nosso Michel Messi, como a gente brinca, realmente o Michel está jogando muito, como ele cresceu, como ele pegou o ritmo, e tudo também tem uma parcela aí de vantagem dele mesmo, porque é um jogador que se abdica das férias para treinar intensivo, querer aprender e mostrar o seu futebol, tem muito mais parcela dele do que de qualquer técnico. Então parabéns para o Michel pela renovação e pela confiança que ele tem dado ao torcedor, e mesmo em um time previsível ele tem feito a diferença. Meio campo, Everton Ribeiro e, ofensivamente, Michel, Bruno Henrique e Gabigol. Embora, Felipe Rodieri, o Renato tenha escalado o Flamengo meio torto. O Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro com Everton Ribeiro, Michel, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo jogou com o Atlético Paranaense sem o Bruno Henrique, mas aí com o Vitinho, se eu não me engano, e o Vitinho jogando um pouco mais centralizado ao invés do Everton. E no confronto contra o Atlético Mineiro, o Everton até fez uma boa partida em relação às partidas que ele vinha jogando. Não que ele tenha jogado muito, ele até dá um bolão para o Isla no gol do Michel, mas muito abaixo ainda do que o Everton pode jogar. Mas já foi uma melhora, é verdade. Porém, Felipe, esse esquema... Eu falei isso aqui, falei isso lá no podcast do Felipe Contoura. O Renato joga no 4-2-4 ou no 4-2-2-2. Ele não centraliza o Everton Ribeiro. Ele deixa o Everton lá no lado direito, o Michel no lado esquerdo e o Bruno Henrique com o Gabriel no ataque. E muitas vezes o Bruno Henrique vem fazer a meia, que não é característica do Bruno. Se tem alguma posição que o Bruno joga improvisado e que ele vai bem, é de falso 9 como o Gabriel não está em condições de jogar. Ele demonstrou isso na época de 2019. Porque o Bruno Henrique jogar pelo lado direito não é novidade para ele. Porque ele se movimenta muito. Ele gosta também, às vezes, de cair para aquele lado lá. Quem não lembra o gol do Arrascaeta contra o Palmeiras em 2019, que ele dá um cruzamento perfeito na cabeça do Arrascaeta pelo lado direito. Arrancada que ele dá contra o Grêmio, em que ele sai do meio, caindo pelo lado direito, dá no Gabriel e depois finaliza no rebote. Então, o Bruno Henrique, para ele, não é novidade. Agora, para a gente jogar com o Michel, Bruno Henrique, Gabriel e o Everton Ribeiro jogar ali no lado direito, eu acho estranho. Porque você não pode abrir mão de ter potencialmente jogadores de lado de campo, Michel e Bruno Henrique, para jogar contra o adversário. Quando você bota o Everton Ribeiro no lado direito, você inibe uma força ofensiva que você tem. Quando você tem o Bruno Henrique e o Michel para jogar pelos extremos, você tem que ter os dois ali, não os dois juntos embolados. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Queria a tua opinião, Felipe. O Flamengo hoje, muito possivelmente, novamente, não terá um meia de ligação. Esse jogador que poderia ser o Everton, não será. Vamos nessa. Cara, eu compartilhava dessa mesma opinião, mas depois do jogo contra o Atlético Goianiense e o desempenho do Michel jogando ali pelo lado esquerdo, eu acho que eu manteria o Michel ali mesmo, porque ele tem jogado muito bem, é ali que ele gosta de jogar, é ali que ele tem se destacado. Eu concordo com você. Mas não falta um jogador no meio ali, Felipe? Eu acho, eu acho que falta. O Bruno pode jogar, de repente, pelo lado direito, e o Everton fazer a meia? Pode, pode. É uma possibilidade. Eu acho que o Renato, ele deveria testar isso. Eu acho que ele deveria treinar, pelo menos, isso. Agora, eu não estou ali para saber se ele está treinando dessa forma ou se não está treinando. Mas uma das coisas boas do time, e o melhor jogador é o Michel, jogando ali pelo lado esquerdo. Então, eu acho que vai faltar esse meio de ligação, mas, ao mesmo tempo, Gabigol e Bruno Henrique saindo um pouquinho ali da área, o Gabigol caindo um pouco pela direita, em alguns momentos, o Bruno Henrique centralizando, até para finalizar como nove, que ele faz isso muito bem, podendo voltar um pouco. Acaba que o Bruno Henrique faz mais o papel do Arrasca, que não é muito a dele, que é o cara que, talvez, volte ali pelo meio, conduza. É que o Bruno Henrique joga muito bem pela ponta, só que o Michel está voando ali. Então, acho que ele vai manter o Michel para continuar desempenhando ali pelo lado esquerdo, entendeu? Mas, concordo, eu acho que o Renato precisa pensar, e a gente falou isso aqui várias vezes, principalmente contra um time fechado, você ter dois pontas abertas para você tirar a atenção um pouco da zaga. Porra, imagina, você tem um Bruno Henrique em uma ponta, e o Michel na outra. Então, é difícil você marcar. E você acaba abrindo um pouquinho a zaga ali com os dois espetados, não vou falar o posicional, mas eles mais espetados na direita ali, acaba que os zagueiros ficam meio desnorteados, sem saber quem marcar, e pode abrir mais espaço para quem vem de trás ou do meio. E o Everton Ribeiro, cara, ele, no meio, nunca se desempenha tão bem como na ponta. Ele se complementa muito bem com o Arrascaeta. A questão é que quando o Arrasca não está, ele realmente não tem jogado tão bem. Tem jogado mal, no caso. Só que dá um crédito para ele no jogo contra o Atlético Goianiense, que ele voltou a jogar bem, fez uma boa partida. O passe que ele dá para o Isla é um belíssimo passe. Ele tem conhecimento de jogar ali pela direita. Mal ou bem, ele acaba centralizando em alguns jogos. O Isla faz o corredor. Acho que o Mateuzinho pode render melhor até. O Isla tem altos e baixos, mais baixos do que altos. No jogo contra o Atlético, ele fez uma boa partida, Atlético Mineiro. E aí, depois, no contra o Atlético Paranaense, virou uma avenida ali pela direita. Então, é difícil a gente avaliar um pouco o Isla. Então, ninguém confia tanto. Mateuzinho é um moleque muito promissor. E pode ser que ele... Tem jogos também que ele vai muito bem. Tem jogos que ele não consegue desempenhar tanto. Vamos ver se ele consegue fazer essa dupla ali com o Everton Ribeiro. Acho que o Renato está apostando um pouco nisso. e alguém para cobrir o João Gomes pode tentar cobrir um pouquinho a subida ali do Mateuzinho e chegar um pouco na frente, que o João Gomes, imagino eu, joga ele de segundo volante. É um bom jogador. É um cara que tem uma qualidade. Tem um bom passe. Sabe chutar para o gol também. Já meteu várias bolas na trave. Quem lembra dos chutes na trave do João Gomes? Até ele conseguir fazer o primeiro gol. Então, eu concordo contigo. Eu acho que o Renato poderia testar essa formação. Hoje é um bom jogo para testar, porque é um jogo contra a Chapecoense, é a Lanterna. Mas também não dá para se iludir que é o Lanterna, porque não existe jogo fácil. A realidade é essa. Vamos ver. Vamos ver. Só para finalizar, mas de certa forma, eu gosto de ver o Michel por ali, porque ali, pelo lado esquerdo, ele tem destruído, tem jogado muito bem. E acho que ele vai se destacar mais uma vez hoje. E só para lembrar, e depois quero ouvir também a opinião do Gui e da Letícia, a Chapecoense empatou com o Atlético Mineiro de 2x2 na Arena Condado. Não vamos esquecer. O Atlético Mineiro faz 1x0, a Chape empata e vira. E só foi tomar o gol de empate nos minutos finais. Finalzinho. Então, assim, devido aos números de desfalques do Flamengo, nós temos que torcer para ser um bom confronto, mas possivelmente não será um confronto fácil de placar elástico. Torço para que isso aconteça. Não acredito que vai acontecer, mas torço muito que eu queime minha linha para que o Flamengo ganhe com tranquilidade e com facilidade até. Gui, a pergunta que eu fiz para o Felipe, vou fazer para você. O Everton, será que ele talvez pediu para não jogar na meia centralizado? Ele se sente mais confortável pelo lado direito? Será que o Renato não quer usar o Everton na meia? Porque é o seguinte, é óbvio que eu acabei de falar aqui, no início do programa, que o Michel, para mim, é titular do Flamengo e no lugar do Everton Ribeiro, respeitando as características de cada um. E com isso, eu colocaria o Bruno para jogar na direita e realmente o Michel continuaria na esquerda. Porque ele tem decidido os jogos. E o Arrasca centralizado, o Gabi como atacante se movimentando, com esses dois jogadores muito rápidos, que são o Michel e o Bruno Henrique, eu hoje sacaria o Everton. Mas com o Everton em campo e com a ausência do Arrasca, até por questões de qualidade, o Everton talvez seria esse único jogador que seria o meio armador do Flamengo. Já que a torcida do Flamengo também não confia no Vitinho. E se você achar que o Everton Ribeiro na direita, o Flamengo teria que continuar, ter uma opção no meio, quem sairia? Você não pode tirar o Michel. Você não pode tirar o Bruno Henrique e você não pode tirar o Gabriel. Então, ou seja, se ele vai com o Everton Ribeiro, o Michel, o Bruno Henrique e o Gabriel, eu acho que quem poderia usar essa função no campo de armador, até porque não é novidade para ele. E no Cruzeiro ele foi bicampeão brasileiro, se destacando nessa função, sendo eleito craque no campeonato dois anos consecutivos, eu acho que o Everton tem essa qualidade. Para pelo menos em alguns jogos, enquanto o Arrasca não tem condições, ele fazer essa função. Não sei se eu estou no Bruno. Eu vou fazer aqui uma suposição, obviamente, que a gente não sabe o que se passa no dia a dia do Flamengo, mas cada dia que passa, eu me convenço que o Renato, taticamente, ele é muito fraco. Ele é muito fraco. E por conta disso, ele está, desde o começo, querendo aproveitar ao máximo, isso é uma percepção que eu tenho, a memória tática que o time tem do trabalho do Jesus. Então, quando ele chega no Flamengo, ele já muda aquele 4-4-2 clássico do Senne para voltar para aquele 3-5-2 com a bola no pé, o Arão vindo buscar no meio dos dois zagueiros, libera mais o lateral direito, Felipe Luiz aquele lateral esquerdo que constrói pelo meio, Bruno Henrique faz a ponta esquerda, ocupando essa subida do Felipe Luiz. Enfim, o Flamengo volta a lembrar o time do Jorge Jesus quando o Renato chega. E o Renato, ele não sabe mudar, isso é uma percepção que eu tenho, criar alguma coisa que vá muito diferente disso. Por quê? Porque ele vai se complicar ainda mais. Porque ele não vai conseguir passar o que tem que ser feito nessa nova função. Quais são as movimentações coordenadas nessa mudança de ideia tática. Então, eu acho que ele tenta manter as características mais fiéis possíveis ao modelo tático que o Jesus usava. Por isso, por isso, que quando o Arrascaeta sai, ele tenta improvisar o Andréas ali de meia esquerda, digamos assim. Porque é o cara que talvez tenha as características mais parecidas. Ele tenta mexer o mínimo possível. Então, ele não quer tirar o Everton Ribeiro de lá porque o Everton Ribeiro sabe o que tem que ser feito lá. Porque ele aprendeu com o Jesus o que tem que ser feito lá. Então, se ele tirar o Everton Ribeiro de lá, ele vai ter que ensinar para o Everton Ribeiro uma nova função. E o jogador que entrar na função do Everton Ribeiro também vai ter que saber o que o Everton Ribeiro fazia. Então, essa é uma visão que eu tenho. Ele tenta mexer o mínimo possível na estrutura tática, dando um pouquinho de liberdade para o Gabigol, um pouquinho de liberdade para alguns jogadores. E agora, para o Michael, mais do que nunca. Porque ele percebe que cada vez menos está funcionando aquela ideia tática do Jesus. Então, vamos na intuição aqui do garoto que está resolvendo. Então, eu acho que, por conta disso, Júlio, acho difícil ele tentar improvisar o Everton. Porque são duas posições que na cabeça dele ele teria que improvisar. Entende? Ele tem já o Everton lá, o Everton já rendia naquela época. Ele acredita que o Everton possa voltar a render. Então, ele fala, se eu tirar o Everton daqui, eu vou ter que improvisar o Everton numa posição e improvisar o outro jogador na posição do Everton. Então, deixa lá e eu vou tentar me resolver com as peças que eu tenho aqui no meio. Acho que ele pensa mais ou menos dessa forma. É o pensamento dele, Gui, perfeito. Eu tenho...